Bom dia, eu estou aqui no Barro do Bancários, dentro do condomínio Reserva do Atlântico. Aqui é rodeado de uma mata, de uma área verde. Dentro do próprio condomínio vamos ter essa área verde, a preservação. E não pode ser retirada. Aqui é o Reserva do Atlântico, nós temos loteamento aqui, lotes. Ainda disponível, tem os tamanhos maiores. E o que é interessante, o que é interessante é que nós estamos num momento muito bom de aquisição de terreno. Mas construção civil. Essa semana eu vou marcar uma live com um parceiro meu, correspondente bancário, bancários e uma construtora, uma engenheira civil. Nós estamos aqui fazendo um trabalho muito interessante, que é exatamente aquisição de terreno mais construção. A Caixa tem disponibilizado, nesse processo de aquisição mais construção, 100% o pagamento do terreno. Então, aqui nós temos lotes ainda disponível. Eu tenho lotes com tamanho a partir de 465 metros. É um excelente tamanho. Mas eu tenho em outras áreas também, tem loteamento fora de condomínio. E o que a gente tem observado é que o que a gente tem buscado muito é esse tipo de informação. Então, eu achei interessante mostrar essa proposta. Nós temos esse condomínio imenso aqui, bem localizado, dentro do barro dos bancários. Rua principal, vizinho ao alto e plano Cabo Branco, ali já é o alto e plano. Aquela área ali é um condomínio da MRV grande, imenso. Ali tem um acesso direto com bancários ao alto e plano. Ali é a entrada do condomínio. Então, assim, hoje nós temos essa proposta. Tem muitos que me procuram por apartamento, apartamento na praia, apartamento em bairro, etc. Mas também tem muita gente que tem uma procura. Desde junho, com essa pandemia, mudou muito a proposta do cliente, a busca do cliente, o interesse do cliente. Portanto, eu sou corretora de imóveis, trabalho já há um bom tempo como corretora. E conheço bem o mercado imobiliário. E tem esses altos e baixos, muda muito, né? E esse período agora eu observei que muita procura por terreno mesmo. E eu estou aqui para passar para vocês informações. Como adquirir o seu terreno, financiado pelo banco, pela caixa. E o processo, como dura, quanto dura, se é muito burocrático, o que precisa. Entendem? Então, é muito interessante. Querendo informação, pode entrar em contato comigo. Estou à sua disposição. Meu nome é Valdice Alves, de uma pessoa. Meu cresce é 4761. Sou uma corretora credenciada. Meu contato é 83 98616 9982. Quer também WhatsApp. Pode também deixar mensagem no Facebook. No Instagram. Tem o meu Instagram também. Valdice Corretora de Imóveis. Arroba o tilo.com Então, é isso. Eu estou trazendo essa oportunidade ao cliente. Aquele que não tem a sua casa ainda. Não consegue comprar seu imóvel. Está com dificuldade. Está com... Acha o apartamento pequeno. Não se adapta ao apartamento. Quer uma outra proposta. Então, eu estou te dando essa oportunidade. E a caixa está disponibilizando financiamento. Aqui em Santo Terreno, mais construção. Certo? E eu tenho uma engenheira. Eu tenho uma equipe. Que trabalha comigo. Em parceria. Competente. Metro quadrado. Tudo bem calculado. Que dá para o... O cliente comprar. Adquirir seu terreno. Mais a construção. E outra coisa. Faz um projeto adequado. Com os quartos um pouco maiores. Uma sala um pouco maior. A gente tem terreno. Sem ser de condomínio fechado. Eu tenho ali na área do... De Valentina. Lote de 68 mil. 10 por 20. 200 metros quadrados. Dá um excelente casa. Certo? Então, qualquer dúvida. Estou à sua disposição. Né? Vou virar a câmera aqui. Virei a câmera. Bom dia para vocês. Né? Aqui está um sol maravilhoso. Não é maravilhoso isso? Deus é maravilhoso. Aqui choveu muito. Mas agora... Crei que chega o verão, né? Então, bom dia para vocês. Tudo bom? Obrigada. Deem contato comigo. E estou aqui à sua disposição. Ter a dúvida. Essa semana eu devo estar marcando a live. Possivelmente, eu creio que seja na quarta-feira. A gente está se organizando. Então, bom dia para vocês. Olha o vento maravilhoso. Estou aqui bem no alto. Uma ideia de como a gente está ali. Ali é o Orquídee do Sul. É um prédio da Delta Engenharia. Um prédio excelente. Um prédio que nós temos aqui construído. Ainda a gente tem imóvel lá. Apartamento de dois quartos. De três a gente não tem mais. Só se houver algum repasse. Alguma coisa assim. Ali é o Orquídee do Sul. Aqui descendo. Vai para bancários. Altiplano. Ali é altiplano. Que coisa linda. Então, esse condomínio aqui está centralizado. Localizado. Uma área excelente. É excelente. Ainda mais tem esse verde fantástico aqui. Que vocês estão visualizando. Então, bom dia para vocês. E fico no aguardo dos seus contatos. Obrigada.